Gente, é sério, eu nem comecei a gravar esse vídeo e eu tô morrendo de calor Eu vou ligar o ar-condicionado aqui Talvez fique um barulhinho chato de fundo Hey, bro, eu sou o Joãozinho Tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E o vídeo de hoje é um vídeo especial pra Maria Porque eu tô trolando muito ela esses dias, né? Tô fazendo várias trollagens, fazendo ela passar vergonha Tô zoando muito com a Maria Só que um tempo atrás eu fiz um vídeo que se a Maria cumprisse todos os desafios Ela ia ganhar mil reais pra ela gastar no mercado E aí a Maria falou Eu vou querer tudo isso em ovo de Páscoa Só que eu falei Maria, isso tudo em ovo de Páscoa vai fazer mal É muito chocolate, não sei o que Só que mesmo assim eu resolvi fazer essa surpresa pra ela Então eu vou surpreender minha irmãzinha com mil reais em ovo de Páscoa Se você não for inscrito aqui no canal Se você não for da família Tag for Haters ainda É muito simples, não custa nada É só você ir aí embaixo no botãozinho de se inscrever E se inscreva, bro Então é isso, vamos pro vídeo Meu, não pula essa parte Que é muito importante, mano É pra você que também sonha em ter uma placa dessa aqui De um milhão de inscritos Eu, eu mesmo, gente O Joãozinho fiz um curso pra você Que sonha em ser youtuber E sonha em ter seguidores no Instagram E ter seguidores nas suas redes sociais E se você tem esse sonho de ser famoso É só clicar no primeiro link da descrição Que eu conto tudo Eu conto todos os segredos pra você ser famoso No YouTube e no Instagram Então se você tá me vendo agora E você sonha em ser youtuber Sonha em ser blogueira Instagrammer Ganhar mimos Ganhar tudo É só clicar no primeiro link da descrição, tá bom? É de graça pra assistir esse vídeo Então não se preocupe É meu, tá, gente? Vão lá me ver, por favor, gente Eu amo vocês Vão lá, só clicar no primeiro link Fica com o vídeo agora Tchau Então daqui a pouco eu e minha mãe A gente vai no mercado Pra fazer a compra desses ovos de Páscoa Só que é óbvio que eu vou comer Esses ovos de Páscoa também, né? Porque vai ter muito ovo de Páscoa Então eu vou comer Minha mãe vai comer Meu pai vai comer Todo mundo vai comer E eu prefiro aqueles ovos de Páscoa caseiros Sabe? Que a gente encomenda de alguém A pessoa manda E tem de brigadeiro De prestígio Doce de leite E a gente encomendou Cinco ovos de Páscoa Aqui em casa já Tipo, a surpresa vai ser pra Maria Ela vai ganhar todos de uma vez Só que a gente também vai acabar comendo, né, bro? E desses cinco ovos de Páscoa Eu pedi dois de brigadeiro Com chocolate preto E a mulher mandou brigadeiro Com chocolate branco Aí eu acho que fica muito doce E esses dois acabaram voltando Então tem três Então a gente tem três ovos de Páscoa Aqui em casa já De encomenda Eu não vou tirar De onde ele tá escondido Porque eu tenho medo De quebrar, de fazer alguma coisa Só que eles estão escondidos Pra Maria não ver, né, bro? They're pretty Ô mãe! Mãe! Ô mãe! I love you! Ó, me aguenta Vê se você me aguenta Aqui, ó Um, dois, três Zique Ai, ai! Mãe, eu vou cair da escada, mãe Nossa, quase que eu morro aqui, cara, né? Gente, os ovos estão aqui no armário A Maria não vai vir aqui nem ferrando Porque primeiro que ela nem alcança Tá nesse armário aqui, ó A Maria nem alcança E aqui só fica tipo tapo air E a Maria não vai pegar tapo air pra nada, né, bro? Eu vou abrir rapidinho E vou mostrar Pra não dar tempo da Maria ver Nem nada do tipo, cara Esse é chocolate branco crocante Esse daqui é de prestígio E esse aqui é mousse de maracujá Alguma coisa assim Mano, olha o tamanho desse ovo aqui, bro Nossa senhora Ai, quero comer Ai, ai, ai Então é isso A Maria já tem basicamente 5 ovos de Páscoa pra ela, mano 5 ovos é muita coisa E daqui a pouco a gente vai lá no mercado Pra comprar os ovos de marca Pra Maria também, bro Mano, eu acabei de chegar aqui no mercado Tô com a minha mãe Minha mãe vai fazer as compras aqui Do ovos de Páscoa Biel Ah, oi, tudo bom? Pra saudade Amigo, tô falando ainda Não, é um pouquinho de cara É só saudade Fala, galerinha É um pouquinho de tempo pra casa E vocês sabem que não podem gravar no mercado Então a gente vai gravar devagarzinho Meio escondido aqui pra vocês E a gente vai tentar comprar os ovos de Páscoa aqui, tá bom? Então é isso, rapaziada Eu vou gravar escondido aqui Meu, tem muito ovo de Páscoa Mas olha o preço disso aqui Calma Será que é esse daqui grandão Que é 69,90? O sangue de Jesus tem poder! Eu acho que sim Mano, juro, gente Cada ovo de Páscoa desse é tipo uns 70 reais, bro Meu Deus Então agora a gente vai escolher os ovos de Páscoa aqui Ó, Biel vai me ajudar O Vini vai me ajudar E a Dona Neuza, bro! Vai me ajudar também, né, Neuza? Fala Então, ó Qual ovo você quer? Se fosse pra você, escolher um pra você Mas você vai dar pra mim mesmo? Não, vou dar pra Maria Pra mim não vai ter nada, não? De amizade Eu compro um bombonzinho pra você depois Um selo de valsa Nossa, ele falou bem, né? Um bombonzinho Dá até um calor Ó, escolhe um Vai ser pra Maria Então escolhe um que você ia gostar Como eu quero uma coisa mais tranquila? Eu quero que você coma um ovinho Não, vê um de boa Vê um de boa Um ovinho de boa aí, vai Ó, de bis Ela gosta de azul, né, mano? Ela gosta de qualquer coisa que tenha chocolate Nossa! Mano, esse ovo aqui, ó Pesa uma tonelada Ela falou pra mim que gostava de azul claro, amigo Não posso brigar É Maria Não, pega esse, vai Pelo menos um grande Os outros vão ser menor, demorou? Olha lá, amigo Imagina, derruba tudo Faz pezinho pra sua mãe pegar Vai lá, mãe Já dá pra fazer aquele desafio lá Dela passar pra... Ô, mano De medo de cair no final Ô, mãe Então, o primeiro ovo de Páscoa, mano 600 gramas Já foi comprado da Maria A gente vai colocar aqui no carrinho Então, Maria Esse é o primeiro ovo de Páscoa Meu, uns 70 reais Só esse ovo aqui Meu Deus do céu, bro Olha, meu coração já até dói A Maria já tem 5 ovos de Páscoa Ela é em casa Foram os que a gente vai comprar aqui pra ela Então, o primeiro ovo de Páscoa da Maria Comprado com sucesso Bro, that's right, guys Agora a gente vai pro segundo ovo de Páscoa E quem vai escolher o segundo ovo de Páscoa Vai ser o Vini Vini, já sabe que ovo que você vai dar pra Maria De presente, bro? Não sei, mas eu vou... Vai se dedicar bem a ele Não conheço ela, eu vou agradar ela Acho que eu vou pegar um barato, não? Um barato... Bro, 20 reais tá bom 20 reais tá bom? Um ovo de 20 reais O Ferreiro Rocher é bom, né? O Ferreiro Rocher é 80 reais Mas tem que ser ele, cadê? Ali na frente Nossa senhora Mano, o Ferreiro Rocher tá até em outra ala do mercado Ele tá aqui, ó Na caixa Presentinho pra Maria Meu Deus do céu Quanto que é o preço disso aí? 65 reais 65 reais Não, tá bom Tá bom Vou ficar sem almoçar um mês Porque eu não tenho mais dinheiro nem pra comer agora Mas tá bom Fazer seu quê, né? Mano, o Vini pegou um ovo que tá numa caixa Olha isso aqui Mas ela tá fazendo mais que minha vida Mano, um ovo desse aqui Acho que compra um iPhone Olha isso aqui, mais bonito que você, Neuza Mentira, mãe Então, segundo o ovo da Maria Meu Deus, esse aqui Ai Que dor no coração de dar isso aqui Mas tá bom A gente já tem dois ovos pra Maria Lembrando que a Maria tem vários ovos lá em casa ainda Então vai ser uma surpresa de vários ovos pra ela Gente, é o seguinte A Maria foi pra casa da família biológica dela Eu ia fazer uma surpresa pra ela só na Páscoa Mas na Páscoa ela volta Então a gente vai levar esses ovos de Páscoa Todos pra minha casa Vai esconder esses ovos de Páscoa E quando chegar a Páscoa A gente dá todos pra ela de uma vez só Que nem o vídeo que eu fiz Do comprando o material escolar da Maria Vocês lembram desse vídeo? Que eu comprei o material escolar E só depois que eu dei pra ela Então a gente vai acabar fazendo isso hoje de novo Mas então é isso Já que a Maria não vai ganhar os ovos dela hoje Mesmo assim Vamos comprar vários ovos gostosos Pra Maria Brown De 40 Ó, agora quem vai escolher o ovo pra Maria Vai ser eu Porque já que eu vou comer o ovo pra ela também Agora quem vai escolher sou eu Ó, aqui tem ovo de bis Esse ovo de bis aqui Que deve ser uns 40, 50 reais E também tem o ovo de Kit Kat Que deve ser o mesmo preço, mano Que é esse aqui Mãe Eu que vou escolher o ovo agora Eu tô em dúvida entre o bis e o Kit Kat Qual que você acha que eu devo comprar? Kit Kat Você acha que a Maria vai gostar mais do Kit Kat? Vai, eu adoro Kit Kat preto ou branco? O branco ela gosta Você acha que o branco? Então vou na sua Pode ir Vou pegar o Kit Kat branco agora pra dona Maria Biel, pega o Kit Kat aí pra mim Só que pega o branco Porque a minha mãe falou que a Maria prefere o branco Ah, e o branco é pequenininho Deixa eu ver Tá muito isso aqui, mano Mano, é muito pequenininho o branco Não, dois vai acabar com isso Pode pegar um só Um só? Dois é um Ai Se ela não aguentar o pão, porra Não, mas Tá tranquilo, tá Pelo menos Coloca, coloca aí Vai, agora já foi e coloca aí Então, gente Já foi os dois ovos brancos de Kit Kat Já foi esse Ferreiro Rocher Que é na caixa Que é mais caro que um iPhone E também já foi esse aqui Que é 600 gramas, mano Muito grande esse daqui Então já foram quatro ovos Mãe, o vídeo é pra Maria, bro Olha só Fofo Eu vou ter que comprar um Kinder Ovo pra Maria Porque eu sei que ela vai gostar muito Então eu vou pegar aqui o Kinder Ovo pra Maria Ó, a gente tem o Kinder Ovo verde Que é de não sei o que Tem o Kinder Ovo azul Que é de motinha E tem o Kinder Ovo rosa Que é de sereia Eu acho que pra Maria colocar no quarto dela Colocar de pingente Alguma coisa Ela vai preferir o de sereia Então vamos pegar o Kinder Ovo rosa pra Maria Mano, o que será que tem de presente aqui dentro? Eu não sei não Mó medo de sacudir aqui e quebrar o ovo O Kinder Ovo tá 60 reais, bro 60 reais um ovinho desse tamanho aqui, ó 150 gramas Ai, ó O meu coração já até dói já Só de falar Minha carteira, então Minhas delas Vou até fazer um Deb for a Hater 3 Então esse aqui foi o quinto ovo da Maria, né O quinto ovo da Maria Kinder Ovo Porque não podia ficar fora o Kinder Ovo Porque ela ia gostar muito desse Gente, olha aquele ovinho aqui, ó Por 36,90 E o Kit Kat normal Por 60 reais quase Só o Kinder Ovo normal, mano O Kinder Ovo pequenininho É 10 reais, gente O Kinder Ovo normal é 10 reais Mano, do céu Eu vou ficar pobre hoje Só de ovo de Páscoa pra Maria Fora que já deu super caro Porque eu já comprei 5 ovos pra ela E os 5 ovos que tá lá em casa são grandes E é todos recheados Então cada ovo Ai, meu Deus Ai, olha meu coração aqui Ai, 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 bro Então, gente, eu vou pegar mais um de Kit Kat preto, mano Porque como eu vou comer com a Maria também Eu gosto muito de Kit Kat preto Então a gente vai levar dois Kit Kat brancos pequenos Que só tem os pequenos Mais um Kit Kat preto grande Que é 60 reais, bro Mas tá bom, a Maria já tá com 6 ovos de Páscoa só aqui Mais 5 em casa Então deu o total de 11 ovos de Páscoa pra Maria, bro Ah, miserável Somando tudo isso aqui vai dar uns mil reais Não o que tá aqui no mercado Somando tudo o que tá aqui no mercado Mais o que tá lá em casa Tipo uns mil reais em ovo de Páscoa E vamos dizer que mil reais em ovo de Páscoa é muito chocolate, né, bro? Realmente Olha só o carrinho como é que tá aqui, ó Meu Deus do céu, bro Gente, deixa eu falar pra vocês um negócio importante aqui que ferrou Tá vendo esse cara que acabou de passar do meu lado? O pessoal tá lá com os ovos de Páscoa Só que eu tô andando porque já barraram a gente pra gravar aqui no mercado Então eu tô com a câmera pra baixo porque minha câmera é pequena E tô andando sem parar pra eles não me, sei lá, não falar nada Uma vez eu tava gravando um Dizendo Sim pra Tudo no mercado E o cara fez eu apagar umas partes do vídeo Eu não apaguei o resto do vídeo porque eu falei que a câmera acabou a bateria E eu desliguei a câmera Então na hora de ir embora eu vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês Porque eu tô com medo deles pegarem minha câmera e falar que tem que apagar Que a gente não pode usar a imagem no mercado Isso sempre acontece quando a gente começa a gravar em algum mercado Tanto comigo quanto com os Berts É muito ruim gravar em mercado Eu sei que vocês gostam muito, bro, mas é ruim Então na hora que a gente for embora eu ligo a câmera de novo pra vocês, tá? Deve for haters, bro Vamos comprar muito ovo de Páscoa Gente, eu acho que eu vou pegar uma Nutelinha pra Maria também Porque a Maria merece e ela gosta muito de Nutella E vamos dizer que misturar uma Nutella com ovo de Páscoa não vai ficar nada ruim, né, bro? É verdade Eu acabei nem gravando mais nada pra vocês no mercado Porque depois daquilo a gente ainda fez compra normal Então a gente comprou os ovos de Páscoa e também fez compra normal E o segurança tava embaçando muito, mano Mesmo depois que eu tinha parado de gravar Ele começou a seguir a gente por todos os lados ali, sem parar Os ovos de Páscoa da Maria estão todos guardados pra gente dar pra ela na Páscoa Só que... Hum, bro Eu confesso que me deu um pouco de vontade de comer um Kit Kat Então a gente vai na busca do Kit Kat Sem deixar minha mãe ver nada, sem ninguém ver Eu vou tentar pegar o Kit Kat o mais rápido possível e trazer aqui pro meu quarto Maria, desculpa, eu te amo Mas você tem um monte de ovo de Páscoa pra você também, né, bro? That for haters Tem mais ovo de Páscoa aqui porque não coube tudo lá em cima Tem esse aqui que é de brigadeiro que tá aqui E tem o Kit Kat também Mas eu não sei se eu pego o Kit Kat branco ou o Kit Kat preto, mano Mano, a gente tá com o Kit Kat preto da Maria aqui Eu fiquei em dúvida entre pegar o branco e o preto Só que o preto é maior, então eu resolvi pegar o preto Gente, não é por nada não, mas olha isso aqui O cheiro é muito bom Vem uns pedaços de Kit Kat por dentro É muito bom, nossa O melhor ovo de Páscoa que eu já comi na minha vida inteira É muito bom, bro Então é isso, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal That for haters, bro Me acompanha lá no Instagram Porque se eu não postar a surpresa Eu dando todos os ovos de Páscoa pra Maria aqui no canal Eu vou postar lá no meu Instagram Então você tem que estar me seguindo lá no Instagram também E é nóis, that for haters Valeu, falou E tchau E tchau